Voltamos de volta ao vídeo Então a gente vai fazer a parte 6 de Dead Island Ilha dos Dinossauros Está quase acabando Está quase acabando O vídeo vai tomar condomínio O problema, Capicol, é o problema Que é que não tem máquina Vamos fazer as máquinas Aqui, olha Torniça Qual será essa planta? Está esperando, eu acho Ainda bem que... A gente comprou Comprou Vamos comprar Mas as outras a gente passou Para a gente descobrir as outras E olha Vamos começar Quando a gente vai descobrir A gente vai fazer Vamos vir aqui Vamos fazer todo Ai eu vou ter que procurar mamários E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí agora? Olá a todos, três dinossauros usaram as garrafas de água para cortar as viveiras. Agora você pode abrir o portão para a próxima área. O que é isso aí? Para a próxima área. O que é isso aí? 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 Essa nós fazemos no próximo episódio 7. Então dá tchau para a galera. Tchau galera! Tchau!